Superpoker direto do BSP São Paulo. Estamos aqui com o Rodrigo Garrido, que já está em TM, no dia final do Startup. Vai participar do Tá Na Mão. Garrido, que mão você vai contar pra gente hoje? Vamos lá. Então, agora no dia 2 do Startup, ocorreu uma mão que foi um pote muito grande, tanto que eu estou grande ficha, principalmente por causa desse pote. É uma mão que, principalmente o pessoal da mesa, eu vi o pessoal comentando que é um cooler e eu acredito que dá pra ele foldar no River, dá pra ele desviar por ser tratado um pote muito grande. Startup é um torneio turbo, com blinds de meia hora, e a minha mesa era uma mesa que estava com muitas fichas, tinha chegado há pouco tempo, então eu tinha percebido que ele era um jogador um pouco tight, mas não tinha uma certeza dessa informação. Na hora o blind está 2,4, eu estou com 250 mil e ele tem 180. Então, pra um torneio turbo é muita ficha, a gente está com praticamente 50 blinds deep. E um jogador no blind 2,4, a gente está em 7 na mesa, um jogador do TG dá win de 18 mil fichas, ou seja, uns 5 blinds, e ele dá um raise pra 35 mil. Quando chega até mim no botão, eu tenho par de 10. É uma mão forte, a gente está em 7, eu não cogito foldar, eu acho que também dá raise contra um jogador que parecia um pouco mais tight, já dando um raise em cima de um all-in, ele tem que ter uma mão de valor, mas tem mãos piores que ele dá esse raise, então não tenho porque eu foldar o par de 10. Ele pode fazer isso, como eu não tenho certeza de que tipo de jogador ele era, ele pode fazer isso com asias, com pares menores, por exemplo, um 5-5 mais, um 6-6, por ser um all-in pequeno de 5 blinds. E o Ismael Big demorou um pouco pra pensar, justamente pra perceber que eles claramente não iriam entrar na mão. Então ficou fácil pra eu dar esse call. Flop veio 3-3-10, ou seja, full no flop. Ele beta um terço do pote, também não vejo motivo para dar raise. Se ele tem overpair ele deve continuar, e tinha flush draw, mas com carta dobrada, então provavelmente ele continuaria apostando turn, se ele tem as e rei, as e dama, umas mãos mais fortes, até os ases fracos, o rei e dama, ele vai continuar, de repente, blefando o turn, ou ele pode desligar, mas eu não tenho porque tentar tirar ele do pote, e deixo ele continuar aqui na mão. O turn vem um ice, que é uma carta que aparentemente seria ruim, porque eu deixo de estar nuts, né, que não era nuts, mas 3-3, não imagino que ele tenha. Uma mão que de repente ele tem as ases, posso estar perdendo, mas com certeza dá muito mais ação pra ele continuar blefando e pra ele ter acertado, as e rei, as dama, as e vala, uma série de ases que ele pode realmente ter. E ele dá, ele aposta turn novamente mais perto de meio pote, e eu percebo que ele já faz isso pra caber o chove no river, é muita ficha, é muito blind, mas ficou meio claro que ele tem uma mão forte, mas novamente, apesar de, se ele tem uma mão forte, ele vai chovar river igual, não vejo ele freando a ação, então dou call, não vê necessidade de chovar ali, porque se tem algum jeito que dele não colocar todas as fichas, aí eu dando esse all-in no turn. E o river vem um 2, que não completa flush, que realmente não muda nada, ele dá o inst-all-in, e eu pago e ele mostra a easy-ray. Aí que eu falo que num pote tão grande, se ele fizer análise ao contrário, que mão que eu tenho pra pagar pré-flop, ele dando raise em cima do all-in, pagar flop, pagar turn, que o easy-ray tá ganhando. É difícil uma mão que ele vê, que eu vejo, então eu acredito que ele consiga, pelo tamanho do pote, pelo tamanho que tá, e ainda sobrava mais ou menos uns 20 blinds pra ele, de repente tentar dar um check-fold river. Então, é uma mão que é muito difícil, que todo mundo fala, né, que tem um cooler, mas que não necessariamente precisaria chegar até o all-in. Eu vejo um jeito dele escapar dando um check-fold no river, porque quando ele dá check ou chovo, não tem blefe na minha mão nunca, de repente um easy-ray que pode tá patando. Então, eu achei uma mão curiosa, uma mão difícil, eu vou até dar uma conversada depois com os jogadores, pra ver se é isso mesmo, a mão acabou de acontecer, às vezes depois, com calma, a gente analisando, entende a mão melhor, mas aparentemente é uma mão difícil, mas que eu acredito que ele conseguiria foldar no river. É isso aí galera, Rodrigo Garrido gigante, aqui no dia final de Startup, e já a gente volta com mais, direto aqui do BSAP São Paulo. Valeu!